Meu nome é Samanta, eu sou o professor do Turma, meu nome é Marcos Pistódio, meu nome é Bruna, meu nome é Tatiana, eu sou o professor do Instituto de Relações Internacionais. Eu vim para Rio Mais 20 para várias coisas. Em primeiro lugar, eu sou, juntamente com a Fundação Avina, Fundação Roberto Marinho, Fundação Skol, Fundação Achoca e outras organizações, uma das pessoas que contribuiu para o Fórum de Empreendedorismo Social que aconteceu no Forte de Copacabana, uma coisa muito legal, com muita gente participando. Nós tivemos aí dois eventos, um evento no qual eu tive a honra de debater com o Tim Jackson, Armínio Fraga e eu, um debate na frente de 200 pessoas, um debate que durou três horas, foi extremamente instrutivo. No dia seguinte, de novo, o Tim Jackson, que é autor de Prosperidade Sem Crescimento, um livro muito importante, Marina Silva, Eduardo Janetti da Fonseca e Brooke Barton, que trabalha sobre água, nós tivemos um debate na frente de um auditório de mil pessoas com transmissão ao vivo pela internet, foi muito legal. E a outra coisa que eu vim fazer, bom, e aí eu também lancei meu livro, Muito Além da Economia Verde, pela editora Planeta Sustentável. Eu vim também para a reunião da Sociedade Internacional de Economia Ecológica, que discute a relação entre economia, sociedade e natureza. Pensa a economia dentro da sociedade, dentro da natureza. E essa é uma reunião extremamente importante para novos rumos, novos caminhos para as ciências sociais na sua integração com as ciências naturais. Meu nome é Samanta, eu sou o Rossi Sinan. Meu nome é Dr. Runa Balorichar. Meu nome é Michael Pistódio. Meu nome é Brauna. Meu nome é Tatiana. E eu sou o Guarquino.